Muito bem galera, estamos de volta ao Superland 6 Inches Under, diretamente aqui da Torre do Cristal Roxo, ainda no processo de adquirir um cubo de força. Então antes de tudo, por favor, clique aí no gostei, dê o like aí pra dar uma força pro canal e pra série. Estamos aqui do exato ponto onde paramos no vídeo de segunda. E lembre-se, por favor, que os vídeos desse jogo são as segundas, quartas e sextas, duas da tarde. E que os vídeos do primeiro Superland, que a gente já terminou a história, a gente continua no sábado, duas da tarde, em busca dos 100% do jogo, né? Lá a gente tá com 80, mais de 85%, 86%, se eu não me engano, e aqui a gente tá apenas com 35%. Mas é claro que aqui a gente nem é a história principal, a gente terminou, certo? Então só por favor, não esqueçam de dar o like aí pra dar uma força pro canal e pra série. Beleza? Ali está o Cristal Roxo, estamos na torre. E daí é o seguinte, ó. Eu gravei o primeiro vídeo, botei ele a renderizar e fui, e fui almoçar. E daí eu tava pensando o seguinte, Quando a gente liga isso aqui, ó, e puxa, isso não quer dizer exatamente que a gente precisa estar segurando pra puxar. E daí eu pergunto, e se a gente ligar essa parada lá no ouro? É pra isso que serve o ouro? Vamos ver se vai dar certo. Porque assim, ó, eu não sei se vocês entenderam qual o sistema do funcionamento desse negócio, tá? Na primeira... Na primeira vez que eu estive aqui, porque na segunda vez foi quando eu tava editando vídeo, eu tava olhando o meu próprio vídeo, né? É o seguinte, ó, a gente tem o cabo verde e tem aquele cabo roxo. Vejam que só tem uma porta ali, ó, que é roxa. E aqui a gente tem duas portas verdes, ó. Tá vendo as duas levantadas? E tem um baú lá. Então, a questão é o seguinte, ó. Eu já posso passar pela primeira porta verde aqui, porque já tá energizado. Olha só. E daí, agora é o seguinte. Vocês se lembram que eu falei pra vocês que se a gente aperta pra puxar, talvez não precise necessariamente da gente estar segurando a outra ponta? Então vamos ver agora. Se der certo, se der certo, isso aqui vai puxar pra lá, vai fechar essa porta aqui, porque vai tirar a energia de lá, vai transferir a energia pra cá e vai abrir esta porta. Vamos ver. E sim, deu certo. Eu nunca tinha pensado nisso, de puxar as coisas a partir de um outro ponto e não a partir de mim mesmo. Só que agora, não tem como a gente puxar de volta. Então, o que isso significa aqui? Agora não dá pra gente pegar aquele baú. Vamos ver o que isso aqui nos diz. Você tem tudo o que precisa pra chegar até o baú. Tudo o que precisa é de um pouco de astúcia. tá, mas olha só, aqui você se lembra que tinha um espaço, né? Então, é pra isso que serve esse prego, na verdade. É pra gente pular ali, ó. Tá, mas só que a gente tem que acertar esse pulo, né? Ué, não tá entrando? Tá, tinha que ser um negócio exato. Ok. Aqui está o baú. Vamos ver se é o cubo de força mesmo. Sim. Tá, só que tem um outro baú aqui, ó. como olhar para baixo e gerar um cubo. O que? Como assim, cara? Olhar para baixo. Não entendi o que ele quer dizer com olhar para baixo. Tá, mas enfim, agora a gente tem o cubo. Daí a gente pode usar ele como uma escadinha pra subir em lugares. Só que aqui, cara, ainda assim é mais alto. Olha só. Tá, vai ficar essa mensagem aí, cara? Como assim olhar para baixo, cara? Já olhei. Tá louco? Como assim olhar para baixo? Ah! Ah! É isso que quer dizer olhar para baixo. olha só, diferentemente do primeiro super alérgico, quando a gente bota o cubo a gente pula. Ah, então talvez seja assim que a gente vai subir ali. Peraí. Mas será? Eu não sei, eu acho que não dá do mesmo jeito, porque ali é baixinho, cara, tá vendo? isso aqui tá com tanta cara de ser com um translocalizador, tá com tanta cara que eu não vou ficar nem tentando isso aqui, porque eu acho que vai precisar do translocalizador. mas será? cara? O problema é que eu não consigo pular tão alto. Ah, quase que deu. Eu tenho que pular ao mesmo tempo? É estranho. Ou será que eu tenho que... Eu não consigo pular depois desse negócio me jogar para cima. Se eu pudesse... Pô, teve uma área que eu fui bem alto. Então, eu não sei não, cara. Será que daqui... daqui não vai dar? Parece baixo ali para eu conseguir entrar. Ó, tá vendo? Quase deu. Eu não vou... Eu não vou ficar quebrando a cabeça nisso, porque eu acho que... Eu acho que precisa do translocalizador ali. Tá, e agora, como que a gente vai passar aqui? Essa que é a questão. pra pegar aquele baú. Ah, tem uma outra coisa aqui. Ah, tem um botão aqui. Será que abre? Ah, peraí. Ah, destrói. Ah, eu achei que ia travar a porta, mas destrói o cubo. Isso aqui. O quê? Não, deixa eu sair. tá, então peraí. Isso aqui... destrói o cubo. Será que a bigorna... Não, acho que a bigorna não para embaixo da porta. Eu queria pegar esse baú. tinha uma outra coisa que eu... que eu tava vendo aqui, ó. Antes de começar a gravar. Olha isso. Área secreta. mas tem um baú. Eu achei que era só o ouro, mas não. É, uma área secreta geralmente tem um baú, né? Tá, então peraí, peraí que a gente ainda não resolveu. Quer dizer, a gente já resolveu o problema ali, né? Agora é simples aqui, ó. A gente bota o cubo aqui. Aí bota o cubo aqui, porque eu não vou alcançar. Abro a porta. Tranquilo. Só não posso me matar no fogo agora. Aí. Tá, abriu a porta pra lá. Só que eu quero ver se eu consigo pegar pelo menos um daqueles dois baús. Eu acho. Cara, tem uma coisa que me intriga. Vocês se lembram... Vocês se lembram... daquela madeira... Não, 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 não. Vou fazer a mesma coisa. Vocês se lembram daquela madeira que tem aqui? Deixa eu pegar esse negócio e botar aqui. Tem uma madeira lá em cima. Pra que serve aquela madeira? Essa madeira não está ali por acaso. Daqui a gente não faz nada com ela. Deixa eu botar aquilo ali e subir lá de novo. Eu acho que aquela madeira ficou mais próxima lá... Já sei como é que eu vou pegar o... Já sei como é que eu vou pegar. Olha só. Só que deu ruim. Ah, agora deu certo. Ah, agora eu controlo o independente. Está vendo? Só. Maravilha. Então agora dá para a gente pegar aquele outro baú. Está vendo? É uma questão da gente analisar as coisas, cara. aí, ó. Agora abriu aqui, né? Porque energizou do lado de cá. Olha lá. E abriu ali. Maravilha. Tá. O baú lá de cima, cara... Ah, sim. Eu acho que... Talvez desse para pular. Talvez desse para pular. Ali do jeito que eu estava tentando. Mas e se não der? E se precisar do translocalizador realmente? Deixa quieto, tá? Aquilo ali é só um baú. A gente volta para pegar ele depois. Vamos avançar para lá. Mas tem uma outra coisa. Lembra que o carinha falou sobre... Sobre aquele negócio lá e como que a gente chegava lá? Dali de cima, pular para lá não vai dar. Só um momento. Será que eu posso usar isso aqui para me empurrar como se fosse a bolinha amarela do primeiro Super Alente? Olha só. Desliga o cinto. Olha isso aqui. Olha só. O negócio dá um pancadão. E é bem naquela direção. Olha, eu vou tentar, viu? Eu vou tentar. Eu vou ficar nessa pontinha aqui, ó. E vou tentar. Ah, era assim mesmo. só que eu errei por algum motivo. Por quê? Será que dá, cara? Eu vou tentar de novo. Será que eu tenho que pular na hora H? Talvez. O que eu estou fazendo errado? se eu pular? Ah, não. Se eu pular dá ruim. Se eu pular, corta o embalo do negócio. Será que eu tenho que botar o cubo? Mas aí me parece que não vai dar certo. peraí, peraí que... não. Peraí que isso aqui tem um fundamento científico. se eu pular o cinto. Eu não posso estar com o cinto ligado. Não, desliga o cinto. não. Ah, mas eu... Peraí, cara. Eu botei o negócio na posição errada também. Tá. Essa é a posição certa. Não. Será que dá, meu? Ué? O negócio buga. O negócio buga. Tá, peraí, peraí. Ah, meu Deus. Tá, não está muito simples. Mas eu tenho que tentar isso aqui. Cara, eu estava com o cinto ligado. Eu não estava com o cinto ligado. Por que o negócio me puxou? Tem que ser assim para chegar lá. Mas o que tem lá também? Ó, eu estou com o cinto desligado, ok? Qual é? Não chega. Ah, não vou pegar aquilo ali agora. Eu vou embora. Mas eu acho que isso aí tem algum fundamento, tá? Deixa quieto aquilo ali, senão a gente vai ficar travado naquilo ali e vai dar problema no vídeo. Tá, aqui a gente tem quatro... Quatro? Eu estou louco. É que as caixas têm quatro lados. É por isso. Na verdade, elas não têm quatro lados. Elas têm seis. Então, eu estou mais louco ainda. temos três caixas. É que o quadrado tem quatro lados. O cubo tem seis lados. Tem esse negócio aqui que é para energizar. Ou não. Tem que passar um negócio vermelho aqui. Ué. Ah, olha só onde está. Então, na verdade, tinha quatro caixas mesmo. Tá. Tem umas grades. Olha, aqui já é a praia. Estou vendo ali uma palmeira e tal, um coqueirinho. Eu acho que aqui o problema era só esse. Tá vendo? Eu não me enganei no início, então. Ah, tem água, mas a gente pode nadar. Olha, o que é isso? É um navio? Olha só aquilo lá, Mel. Tem um cristal verde lá. O que é que tem embaixo do cristal verde? Translocalizador. Só pode. Ah, então, peraí. Aquele negócio que me impulsiona lá, talvez eu precise do translocalizador pra jogar o negócio e daí eu chegar lá. Ah, então vamos se focar em chegar naquele cristal lá. Aqui não tem nada? Por que que tem esse campo? Eu posso mergulhar normalmente? é, como que mergulha? Ué? Ué? Como que mergulha? Eu tô apertando pra me abaixar, não vai. Aí sim, né? Qual o comando pra mergulhar? Ah! É pra isso que tem o câmbio. Eu não consigo mergulhar por algum motivo, eu não consigo mergulhar. E daí, pra eu mergulhar, eu tenho que me puxar pra baixo, ó. Aí eu me puxo pra baixo com o cano, olha só. Eu subo ou me puxo pra baixo. Que viagem, meu. Mas você se lembra que eu entrei numa caverna sem precisar disso e era... Olha, eu... a caverna passava por baixo de uma pedra. Olha, tem um prego ali. Não! Não, eu quero descer. Aí. Tem alguma coisa metálica em cima que me prendeu, ele me atrapalhou um pouco. Tá, e teve alguém que falou nos comentários que não tem fôlego. já me lancei pra cá, então não tem problema. Ah, olha só, lugar pra botar o cubo. Ok, maravilha. Lembra que... que lá na... na área industrial tinha um lugar desses, né? Então, a gente vai ter que voltar lá depois. Aliás, teve alguém que disse, ah, volta lá bem na parte inicial do jogo, que lá tem umas coisas que agora eu tenho melhorias que eu posso alcançar. ó, chegue ao topo da torre do cristal verde, é o nosso próximo objetivo. Sim, eu volto lá quando eu tiver a oportunidade, por enquanto eu tô meio que preso aqui. Não tem como eu voltar pra lá agora. Primeiro, deixa eu pular ali. Isso aqui é metal? Não. É... Ué, isso não é metal, não é madeira, então é plástico, teoricamente. Vamos ver o que que esse carinha fala. Esse carinha aí não é do povo subterrâneo, ele é dos vermelhos. Encarnador, consegue ver aquela torre com um gigantesco cristal verde? Não, imagina. Se tiver prestado atenção, saberá que no topo de cada uma das torres de cristal se encontram coisas muito bacanas. Ó os olhinhos. Sim. Olha, tem que ser o translocalizador, mas pode ser outra coisa também, né? Olha. Então, e daí, eu me atiro nessa água aqui sem nenhum problema? Até me atiro, mas eu quero ver aqui antes. Olha, tem imã lá pra gente se jogar lá pra cima mais alto. O que que tem aqui? Nada. É, eu não consigo mergulhar, tá vendo? Ó, o máximo que eu posso fazer é isso aqui, ó. Olha, eu não consigo ir até o fundo. Tem uma chave ali embaixo. Ok, já vou pegar essa chave aqui. Embaixo do navio tinha uma chave. eu vou deixar essa chave aqui por enquanto que eu não sei pra que que ela serve. Vem cá, moça. Ah, mais um belo dia mergulhado de cabeça na água. Sim. Vamos ver o que que o rádio nos diz. Você tem tudo que precisa pra resolver este quebra-cabeça. Boa sorte. Qual quebra-cabeça? Acabei de chegar aqui e já tenho um quebra-cabeça. Tá, essa aqui é a mesma moça. aqui é um trampolim pra gente pular. Tem um botão ali, aquele botão respawn na... Cadê o metal? Aquele botão respawn na chave. Se eu apertar nele, a chave vai voltar pra ali. Aqui, tá vendo? se eu apertar esse botão, a chave volta pra cá. Não é interessante. Olha aqui, os caras vêm mergulhar. Peraí, ô mergulhador. Eu amo água. Olha só, é aberto. Pegar sol aqui. Interessante. É um navio pirata. Tá, peraí, peraí que a gente tem que começar olhando ali e tá o cara com quem eu falei antes. Tem essa parada estranha aqui. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, cara. Translocalizador. Bolinha verde. Translocalizador. E o que que tem que fazer aqui exatamente? Tem que botar a bolinha lá e ela tem que descer aqui? Ué, por quê? Se eu tiver o negócio eu não posso botar simplesmente aqui? Ok. Estranho. E isso vai ligar essa parada aqui, ó. E essa parada aqui nos leva lá pra cima. Tem umas grades lá, vermelha, branca e azul. E amarela. Talvez essas cores sejam importantes. Essas cores não eram as mesmas cores daquelas caixas? Talvez. Agora não me lembro mais. E o que que é aquilo ali? É uma caixa de fósforo. Não dá pra grudar ali. ó, aqui tem uma parada verde. Tem um bloco aqui que provavelmente... É, a gente tem que arremessar a bolinha do translocalizador através disso aqui. E a gente tem que dar um jeito de baixar isso aqui. Hum, entendi. E esse outro cara? Esses anéis devem ser ativados o mais rápido possível. Não seja uma lesma. Cara, eu acabei de chegar. Ainda lhe faltam as habilidades necessárias para resolver este quebra-cabeça. Sim, é o translocalizador. A gente tem que jogar a bolinha verde aqui, ó. Só que tem que baixar isso aqui, ó. E isso aqui baixa com esse cabo roxo. Esse cabo roxo, por sua vez, está atrás desses blocos. E aqui está como que a gente baixa. Baixou eternamente, deixa eu ver. caveiras. Não. Tem que deixar o negócio ali. Tá, tudo bem. A gente não vai fazer isso aí agora, a gente não tem o translocalizador. Temos flores, flores roxas. Dá para subir ali, tem um chuveiro. Ó, vocês se lembram do que que a gente usa as flores perfumadas? É para tomar banho perfumado e ficar perfumado e alguém deixa a gente entrar. Olha, tem caveiras. Vai ter inimigo aqui? Tá, tem uma água aqui. Ah, para isso que serve o fósforo, olha só. Para queimar isso aqui, ó. O que que esse rádio diz? Você ainda não tem tudo que precisa para resolver esse quebra cabeça. Volte mais tarde. Interessante. Tá, dá para subir ali, calma. Aqui talvez a gente consiga acionar com o cubo de força. É uma possibilidade. Ah, tem uma corrida aqui também. Olha, tem dois negócios que são ligados lá por cima. O que que são esses carinhas aqui? Não podemos começar a corrida até ouvirmos o estouro. Minhas pernas não vão sair do lugar até ouvirmos um estouro bem alto. Vamos, quem se dispõe a fazer isso? O que eles querem dizer com estouro? Olha só, tem um negócio aqui, azul. Ah, o azul eu ativo, porque eu sou azul, ó. Ah, vocês viram só, tem um trampolim que ativa lá. Só que fica ativado por pouquinho tempo. Olha lá. Será que eu tenho que jogar o cubo de força lá para cima? Talvez. Tá, vamos, ó, tem cura, tem, isso aqui deve ser para voltar para Jalópolis. Opa, tem um lugar escurão aqui. Lembrando, né, nosso querido cubo de força também serve para iluminação. Não dá para passar aqui, ó, tem um baú translocalizador. tá, vamos fazer o que a gente pode fazer aqui, ó, olha isso aqui, cara. O negócio roxo vai abrir aqui, ó. tá, chegamos aqui em cima. Tem uma fogueira ali. Eu não tinha reparado, tem uma fogueira. A gente tem que acender essa fogueira. como é que eu vou como é que eu vou fazer o negócio dar um estouro? Tá, lembrando da pistola elétrica. desativou o que? Abriu uma porta ali embaixo, que é para o chuveiro. Tá, para que que eu preciso do chuveiro? Eu não sei, tá? Vamos por parte, porque é muita coisa. Aqui, ó. Sim. Abriu aqui, agora eu posso entrar em dois lugares. Eu posso entrar aqui, só que tem fogo. Dá para pegar isso aqui? Não. Será que eu apago esse fogo com o chuveiro? Eu não sei. Bom, temos muitas coisas para fazer aqui agora. E a gente tem que dar um jeito de pegar esse translocalizador o mais rápido possível. eu mantenho essa praia e esta cabana a salvo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos continuar aqui na sexta-feira, galera, tá? Lembrem-se, segunda, quarta e sexta, duas da tarde, são os dias e horários de vídeos desse jogo, tá? Só não esqueçam de dar o like aí para dar uma força para o canal e para a série. E o primeiro Superland retorna sábado, duas da tarde, na busca pelo 100%. Tchau.